Música Um bombardeio contra um comboio de veículos civis deixou dezenas de mortos e feridos nesta sexta-feira no sul da Ucrânia. O ataque aconteceu poucas horas antes de o governo da Rússia formalizar a anexação de quatro regiões ucranianas. O bombardeio atingiu um comboio de carros civis no limite entre a zona ucraniana e a região ocupada pelas forças russas em Zaporizia, no sul do país, um dos quatro territórios que devem ser incorporados por Moscou. Os dois lados trocaram acusações sobre a autoria do ataque. O presidente Volodymyr Zelensky chamou a Rússia de estado terrorista e escória sanguinária. De acordo com a presidência ucraniana, 16 mísseis S-300 russos caíram na região, armas terra-ar que os russos também utilizam para atacar em terra. Mas Moscou acusou as tropas ucranianas de atacar os veículos para impedir que estes civis entrassem na zona ocupada. Música Música Música